O aniversário de 14 anos da Fundação do Bem-Estar da Profamília foi comemorado na última terça-feira, dia 19. A solenidade contou com diversas atrações, como a apresentação do coral de idosos e o tradicional corte do bolo que foi servido aos alunos e convidados da Profamília. Aprovou. Muito bom. Vontade de repetir. Atualmente, a Fundação Profamília atende cerca de 14 mil alunos entre crianças, adolescentes e idosos que participam de atividades na sede ou nos polos. É qualidade de vida, é bem-estar, é a socialização. Para os adolescentes, aprendizes têm a oportunidade de estar inseridos no mercado de trabalho. Então é uma questão de responsabilidade social e inclusão social com todas essas pessoas. A Profamília. É maravilhoso. É muito bom. É meu segundo ano, mas eu estou adorando. Quero ver se eu vou continuar até quando Deus quiser. Cecília, me conta como é que é o dia a dia aqui quando a senhora participa. É muito bom. Muito bom, é gratificante com as professoras que têm muito carinho com todos os idosos. Eu, principalmente, se é o segundo ano que eu estou vindo, eu me sinto feliz aqui. Muito bem. E o senhor, como é que se chama? Osmar. Osmar, quanto tempo de Profamília? Quatro anos. Trabalhei aqui, fui funcionário daqui. Agora, hoje em dia, estou do outro lado. E como é que é o dia a dia aqui? Muito bom. Para a saúde da gente, assim. É bem interessante. Os vereadores Gilson de Souza, Iens Mantal e Alexandre Matias parabenizaram a instituição e destacaram a atuação da Profamília junto à comunidade. Nós, como Câmara de Vereadores, temos que continuar incentivando para que as pessoas que estão em casa não tenham o que fazer. Vamos nos ocupar. Com certeza, a Profamília tem excelentes programas, excelentes profissionais. E aqui rendo o meu reconhecimento a todos os professores, a direção da Profamília. A função social que tem a Profamília é algo fantástico. As crianças, os jovens, eles simplesmente tiram das ruas com um trabalho bonito, com um trabalho social. Os jovens da terceira idade, a gente consegue dar atividades e essas atividades fazem com que eles tenham mais saúde para estar conosco no dia a dia, passando a sua experiência. Então, esse trabalho que é promovido pela Profamília, ele vai muito aquém, muito mais do que simplesmente um trabalho voluntariado, um trabalho social. Ele é um trabalho realmente de extrema importância. Cada centavo investido aqui na Profamília é dinheiro que você deixa de... Não precisa, teoricamente, investir na saúde pública, não precisa investir na segurança porque você está tendo retorno aqui. É um sentimento de muita alegria, de muito orgulho fazer parte desse momento tão importante para a Profamília, mas especialmente para essa quantidade enorme de alunos que se fez presente aqui hoje e outros tantos que, infelizmente, não puderam estar presentes, mas que são beneficiados diariamente pelos serviços prestados pela Profamília. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto